É da praia sofrido, se brilho, Tô com a ciavela, o pôr e cá frio, É da praia sofrido, se brilho, Que a igreja foi a chão e saída, Não te posso dar o dia em si. Que a igreja foi a chão e saída, Não te posso dar o dia em si. Que a igreja foi a chão e saída, Não te posso dar o dia em si. Não te posso dar o dia em si. E a praia sofrido, se brilho, Que a igreja foi a chão e saída, Não te posso dar o dia em si. E a praia sofrido, se brilho, Que a igreja foi a chão e saída, 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 E a igreja foi a chão e saída, Que a igreja foi a chão e saída, Música 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 Davno davo je u željima i u srcu srednani snijaj, jedva čeka odima da prođe. Música 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 Música